Tudo que é bom dura pouco, né, cara? Não, tô só olhando a galera. Vocês tão bonitos hoje, hein? Bom dia! Hoje a gente tá aqui no hotel, lindamente. Olha aqui. A gente tá dentro do hotel por quê, TT? Ontem foi o quê aqui? Ontem a gente fez o TNT Games, o show aqui em São Paulo. Aí depois a gente foi comer num restaurante muito da hora. Caraca, a gente comeu fundi, velho. Primeira vez na minha vida que eu comeu fundi, eu não sabia como eu fundi. E aí agora a gente veio pro hotel e o pessoal já tá esperando a gente lá embaixo. Bom, vocês viram a explicação do TT e, como sempre, tá tudo desarrumado. Porque os caras aqui, pelo menos o TT, não arruma. Não é que eu não arruma, é que eu faço a minha bagunça organizada. Tchau, corta. Bom, eu falei pra vocês, né, o que acontece. Como a gente tá gravando o DVD do show do TT, que é o especial, a roupa que eu usei lá eu deixei com a galera no estúdio pra eles poderem usar no outro dia. E... pode mostrar. Olha como que ele vai pro aeroporto, galera. Tipo, antufa rosa. Se eu passar vergonha, é o culpa dele. Não, mas a gente dá risada junto, né, mano? Pelo menos você vai ser a graça... Quem vai dar risada junto? Só eu vou dar... Ah, mano, sempre tem que ter aquele amigo quando você acorda naquela segunda, tudo destruída, aí tem aquele amigo seu pra fazer a graça, né? Faz isso pra dar aquela moral pra gente. É, galera. Alguém tem que ser, né? Não, tudo bem. Eu aceito esse cargo. Vamo lá. Vamo comer agora porque... já tá tarde. E aí, galera. Voltamos pra casa. O Chechel saiu correndo pra ver se tem comida. Galera, o que acontece? A gente chegou de viagem agora e a gente tá com fome. A gente vai lá no Outback comer alguma coisa. Porque... não sei. Porque a gente tá com fome de comer uma batata e, mano, batata do Outback é boa. Então, Outback, paga a gente porque a gente quer só batata e o seu frango, que é muito bom também. Pessoal, uma coisa que eu tenho que falar também. Olha o que o TT ganhou no show dele. Um spinner da Irlanda. Isso mesmo? Irlanda. Oh, sabe o que foi legal, galera? Um inscrito veio da Irlanda. Tanto que ele falou assim, ah, não tem de quando você for na Irlanda. Aparece lá em casa pra gente gravar vídeo, sei lá. Ele falou alguma coisa nesse sentido. E ele me deu esse... Ah, esse spinner aqui, ó. Que vocês podem ver que é escrito Irlanda. E também tem uns trevos da sorte do dia de São Patrício, do São Patrick Day. Inclusive, lá embaixo eu ganhei também o duendinho, velho. O duendinho, sei lá o que é aquilo. Ah, o símbolo lá do São Patrício, velho. Então, um abraço, maninha aí da Irlanda. Muito obrigado pelo presente. A gente vai aguardar muito bem. Só se você não quebrar, né? Porque o spinner, a gente... Ó, esse daqui já foi recuperado, Brasil. Pra quem viu o último vídeo que eu fiz de spinner, esse daqui tinha quebrado. Mas... Peraí, ele quebrou aqui, ó. E aí eu consegui consertar com cola. Então, maninha, a gente vai tentar cuidar muito bem do seu presente. Muito obrigado. E quando a gente for pra Irlanda, a gente vai querer ficar na sua casa. Porque a gente é desses mesmo, de ficar na casa da galera. Você mora fora do país, você mora dentro do Brasil, pode chamar a gente. A gente vai ficar na tua casa. A gente reconheceu um inscrito da Suíça. Ó, Suíça... Não, mas também tem... A gente é Canadá, Estados Unidos... Eles daí são fora do Brasil, mas dentro do Brasil... A galera fora do Brasil. Ó, dentro do Brasil a gente já foi, mano, a gente já foi pra um monte de lugar da hora de inscrito. Então, muito obrigado a galera que manda pra gente. Eles são de outro mundo, vocês sabem disso. E agora, vamos brincar com o spinner. Ó, eu vou tentar fazer manobra, olha aqui. Tentar fazer manobra. Quase, hein? Ó, esse daqui... Eu não sei. Eu não sei se sei. Eu achei que esse spinner aqui da Irlanda, eu achei que ele é mais... Não sei, ele parece mais gostoso de geral. O que eu comprei, os que eu comprei, eles parecem mais... Sei lá, mais duro. E esse daqui você não escuta barulho, ó. Ó, vou mostrar. Vou tentar mostrar a diferença. Esse daqui é um spinner do Brasil. Ó, dá pra ouvir? Ele faz um baloninho de mola. E esse daqui, ó. Não dá nem pra ouvir o barulho dele. Mas assim, de funcionalidade eu acho que é a mesma coisa. Não tem muito o que muda. Eu gostei só do toque dele que parece ser mais legal. Que parece que essa borrachinha no meio faz com que o spinner gire. Ela parece ser um pouco mais bem feitinha. Daqui a pouco eu vou conseguir fazer o meu recorde de 20 vezes. Vocês vão ver. É isso. Bora lá.